Fala família, tudo bom? Hoje eu gostaria de deixar claro algumas coisas em relação a MT-03. Esse não é o vídeo de vacilascar e também não é nem quase um vídeo de vacilascar, é um vídeo de deixar tudo bem claro, deixar as coisas claras. O que eu tenho percebido é que quanto mais a gente vai aumentando a quantidade de inscritos e o canal vai crescendo, a gente tem que tomar, não é tomar cuidado, mas a gente tem que deixar disclaimer, sempre no início dos vídeos. E aí se a gente ficasse explicando sempre o que a gente vai falar e deixando tudo bem claro antes de começar o vídeo, o vídeo só vai começar depois dos 10, 5 ou 10 minutos, que às vezes acontece com muitos dos produtores de conteúdo que eu conheço. Pode prestar atenção, às vezes quando eles fazem um vídeo de opinião, eles sempre deixam algumas coisas claras antes para que as pessoas que têm deficiência cognitiva e que não conseguem entender as coisas, a não ser que a gente desenhe, elas, que fique, não digo claro, porque essas pessoas têm deficiência cognitiva, elas têm dificuldade de entender coisas. E muitas dessas pessoas, elas, e assim, eu não estou fazendo disclaimer não, já comecei o vídeo falando mesmo, tá? Dando opinião. E muitas dessas pessoas são essas, são, elas elas não lêem bula, elas não lêem manual, elas não lêem placa de aviso. Então se tiver uma placa de aviso assim, não entre área, sujeito a abate, atiro, o cara morre. Tipo, não entre, ou então não toque na cerca, cerca eletrificada, o cara vai lá, toca e morre. Mais ou menos esse tipo de gente que às vezes a gente lida aqui no YouTube. Pessoas que não leem, pessoas que não prestam atenção no aviso e não tentam entender o conteúdo e a mensagem. Então, e esse vídeo não é para essas pessoas, mas eu estou a fim de fazer um vídeo falando sobre essas pessoas e tentar, tentar, porque eu sei que eu não vou conseguir deixar claro qual é o meu pensamento em relação a MT-03. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo todos os vídeos que eu fiz falando da MT-03. E quem assisti-los vai entender que eu sempre deixei claro que a MT-03 é uma boa moto. Eu tenho, eu tenho ranço com essa moto. Eu já deixei claro. Inclusive tem até alguns youtubers que fizeram vídeos e eles sabem, apesar de eles terem deficiência cognitiva, youtubers, leitores, pessoas que caem de paraquedas aqui no canal e comentam espumando raiva. Eles sabem, porque alguns acompanham o meu trabalho, sabem que eu tenho ranço com essa moto. E eu sempre deixei claro isso para vocês. Eu não gosto da moto, eu tenho ranço dela e às vezes o ranço não tem uma explicação lógica. Mas eu fiz esses vídeos para tentar explicar tecnicamente o porquê que eu acho o motor fracassado. Mas aí alguns, teve até um carinha que fez um vídeo aí e ele dizendo que eu estou me contradizendo. Não, não estou me contradizendo, eu acho o motor fracassado. Isso é uma opinião minha. Mas a moto é boa. Qual o problema disso? A moto é boa, ela tem um conjunto bom. Ela tem uma proposta interessante para quem quer pagar por isso. E eu sempre deixei isso claro. E eu quero deixar outra coisa bem clara para vocês que estão aqui me assistindo agora. Esse é um canal opinativo. Eu sou um crítico de motocicletas. Isso aqui não é um canal para fazer review da moto e dizer que a moto é boa, que sempre é boa, independente da moto. Pode ser moto de patrocinador meu, pode ser moto de não patrocinador. E muitos, eu acho bem engraçado que muitos acham que eu sou hater da Honda e outros acham que eu sou hater da Yamaha. Isso é massa, porque acaba mostrando aí que eu não sou hater de ninguém. Eu sou hater de todos e eu gosto de todas. Voltando para a MT-03. Eu sempre deixei claro que quem está afim de pagar pelo preço e pagar pelo consumo dela, fica à vontade. O dinheiro é de cada um, a vontade é de cada um. A gente está num país livre e a nossa economia é livre. Nós vivemos num país capitalista. E cada um faz o que quer com o seu dinheiro. O que eu faço é responder a perguntas de inscritos e dar a minha opinião. E é minha opinião. E aí que eu digo dessas pessoas que têm deficiência cognitiva, elas não conseguem discernir o que é opinião pessoal e o que é a verdade absoluta. E eu vou dizer uma coisa para vocês que têm deficiência cognitiva. Não existe verdade absoluta. Até porque, até as pessoas que mais estudam a ciência do universo e de como funcionam os átomos e a movimentação sistêmica das galáxias e do do vácuo, eles estão em constante estudo e mudança da opinião e a ciência está em constante mudança. Então não existe verdade absoluta. O que era verdade há 100 anos atrás não é verdade mais hoje. E o que é verdade hoje, daqui a 100 anos também não será verdade. Então está tudo mudando. Assim como eu também posso mudar de opinião, pode vir uma situação e eu digo, pô, legal a MT-03. E aí eu vou dizer uma situação que eu acho legal para a MT-03. Track day. Eu já deixei claro, quem quer usar essa moto para track day, para campeonato, para alguma questão de competição, é uma moto boa, com custo-benefício muito bom, é interessante. E é uma moto sim de performance. Eu sempre deixei isso bem claro. É uma moto esportiva, é uma moto de performance. Mas eu também sempre deixei claro que é uma moto que não vale o custo-benefício. E aí quando eu cito o VVA, que vocês, ainda bem que vocês acabaram mentalizando o que é VVA, né? Teve um carinha também que fez um vídeo e falou, ah, eu não aguento mais ouvir o cara falando VVA. Eu olho para a cara desse cara, minha cara, e vê VVA. Que bom, né? Que eu falo VVA e o cara já me enxerga como VVA. Porque pelo menos eu fiz essas pessoas que antes não sabiam o que era um VVA. O que é o VVA? Para que funciona? E qual a implementação racional do VVA no motor do picolé de chuchu? Que bom, né? Eu acho que o meu trabalho é esse. Seja na dor ou na alegria, fazer com que essas pessoas entendam que existe uma tecnologia que é vantajosa para ser empregada no motor e que não precisa aumentar o custo de produção desse motor, sendo que máquinas de menor cilindrada utilizam essa tecnologia. E aí eu acho engraçado. Tem gente que acha motores de 300 cilindradas de alta cilindrada. E aí consideram motos de 160 cilindradas de baixa cilindrada. E, Fih, MT-03 é o que? Alta cilindrada para você? É? Não é não, Fih, desculpa eu acabar com o seu sonho, seu mundo de Alice. A MT-03 é uma moto de baixa cilindrada. Pelo menos a MT-03 atual. Porque a MT-03 de lá de trás, a primeira do motor 660, essa sim não é uma de baixa cilindrada. Eu posso até dizer que é de média cilindrada, média alta. Mas a MT-03 de hoje, Fih, ela é de baixa cilindrada? Sim. Está inclusa lá no mesmo bolo, lá da 160, da 150. Então, cai na realidade, tá? A MT-03 é de baixa cilindrada? Sim. E aí, por que que eu faço esse trabalho de conscientização? E mesmo que tenha hate, rage, muitas pessoas fiquem raivosas, nervosas, eu acho isso positivo. Por quê? Porque eu faço o meu trabalho de conscientizar, seja na dor ou seja na alegria. Então, eu estou fazendo o meu trabalho gerando a polêmica, que é muito interessante para mim, para o meu canal, para a visualização, e fazendo com que essa polêmica corra feito rastilho de pólvora para que as pessoas debatam, discutam, entrem. Agora, o debate é bom, aquele debate inteligente, o debate saudável, o debate sem raiva. Eu vou voltar para o assunto, eu quero pedir desculpas para todas as pessoas que se sentiram ofendidas por eu ter chamado de trouxa, né? Os proprietários de MT-03, ou os que não são proprietários e que se sentiram ofendidos porque eu chamei de trouxa. E aí, sinceras, minhas sinceras desculpas. E aí eu fico, eu peço desculpa de coração mesmo, sem ser irônico, eu peço desculpas, porque eu uso a palavra trouxa até para mim mesmo. Eu vou dizer até para vocês, queridos sensíveis que se sentiram ofendidos por serem chamados de trouxa. Eu me achei trouxa em várias situações. E a diferença é a espirituosidade de achar graça dessas situações e você não internalizar isso, não ficar magoadinho ou magoadinha. Eu me acho trouxa ainda em algumas situações e eu já fui trouxa até um ano atrás, por exemplo, quando eu fiz um consórcio e recentemente eu tive que abandonar esse consórcio. Eu fui muito trouxa. E a gente, a grande vantagem do cara que é trouxa e depois ele vê que ele foi trouxa mesmo, é a evolução de não cometer os mesmos erros. Então, quem fica ofendido quando eu digo, eu uso a palavra trouxa, por favor, não se ofenda. Evolua. Seja um trouxa como eu sou, um trouxa, que evolui com os erros. E assim, de verdade, eu não quis ofender quem tem MT-03 quando eu chamei de trouxa. Isso aí é uma graça que eu faço. É como muitos sabem que eu sou debochado. Então, por favor, proprietários de MT-03 que ficaram ofendidos porque eu chamei de trouxa. Minhas sinceras desculpas. Mas evoluam. entendam que o produto de vocês não é um produto adequado para a atualidade. E aí o que eu vou dizer? O mercado hoje de veículos, de autos, seja carro, caminhão, moto, ele tem buscado a eficiência de consumo de combustível. Isso é uma realidade para caminhões, para carros. E eu vejo que as motocicletas estão fazendo o caminhão oposto. Nessa faixa exatamente de 300 a 400. Todas as motocicletas vão na contramão da tendência de mercado. Se vocês prestarem atenção, a maioria dos veículos de hoje, as montadoras, os fabricantes, eles buscam eficiência. Tanto que agora eles colocaram a sobrealimentação, que é o turbo, para aumentar a potência, para poder se adequar às leis de emissão de poluentes e melhorar a eficiência de consumo de combustível. Pode perceber, pessoal, todos os veículos, fora as motocicletas, tem aquele selo do Inmetro A, B, C, que mostra a eficiência de consumo. Caminhões, vans, carros, utilitários. Agora eu pergunto para vocês, motocicleta tem isso? Quando você vai na concessionária, você vê isso? Não. Sabe por quê? Porque o mercado de motocicletas, ele está indo na contramão. Exatamente porque não existe, não existem vozes para questionar a questão do consumo. Muitos falam que eu fico batendo no consumo, só no consumo. Ha, 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 porque o cara só fala de consumo. Gente, o consumo, a eficiência de consumo é meta para todas as montadoras no mundo. É meta, porque cada vez mais as leis de emissão de poluentes, elas vão apertando o cerco. E no caso das motocicletas, isso ocorre, mas pelo fato das motos, principalmente as de baixa cilindrada, emitirem pouca, poucos poluentes pelo fato de ter baixa potência, então muitas dessas empresas, dessas montadoras, elas pouco se importam com a eficiência. E aí quanto mais você vai aumentando a cilindrada, perceba, você vai tendo mais eficiência. E aí quando a gente vai para as motos premium, as motos de grande, alta cilindrada, pode perceber que às vezes uma moto de 1.200 cilindradas consome menos do que uma porcaria dessa de 320 cilindradas. Oh, ofendi de novo, desculpa. Desculpa pessoal, não é uma porcaria. Voltando ao assunto, muitos me perguntaram qual seria a solução para sair da faixa aí, da MT-03, da Z400, da Z300, da Ninja 300, da Ninja 400 ou da R3. Não tem. Infelizmente, nessa faixa e nessa categoria não existe solução. A solução é ou você vai para as 250 cilindradas que tem um equilíbrio muito bom de consumo e eficiência de consumo e a proposta, né, que é urbana. Ou você já passa para uma moto de 500 cilindradas, né. A partir de 500 cilindradas você tem motocicletas aí com consumo e eficiência altamente equilibrados. Mas infelizmente, nessa faixa entre 300 e 400 cilindradas, aqui no Brasil pelo menos a gente não tem solução para essa questão. Mas existem, claro, outras contas que devem ser feitas quando você compra uma moto dessa. Seguro, manutenção, custos, enfim. Fora a questão do consumo. Mas, gente, quando a gente pensa que a gente está num país que a gasolina custa quase 5 reais, o consumo é uma questão muito preponderante no meu pensamento. E aí, eu repito, é a minha opinião. E aí, por isso que eu abro aqui o canal e o contexto todo de comentários, para que vocês deixem a opinião de vocês, respeitando a minha. E aí, quando eu, novamente, quando eu faço algum deboche, eu chamo de trouxa, não se ofendam. Porque eu também sou um trouxa, né. Eu também me sinto trouxa para várias situações. E eu sou um trouxa em eterna evolução. E só para fechar o vídeo, eu fico muito feliz de ter tantos inscritos ou paraquedistas, né, pessoas que caem aqui no canal e assistem, sensíveis. Pessoas que se ofendem fácil. Poxa, eu vejo que tem muita gente sensível aqui no país da gente. E olha só que legal. Quanto mais gente sensível nesse país, que se ofende tão, né, com tão pouco, a gente tendo mais pessoas sensíveis, a gente, quem sabe, pode ter um país melhor. Mas, na sensibilidade, né. Não em se aguerrir aí, não ficar tão aguerrido assim, em procurar confusão, porque alguém o ofendeu por dar uma opinião. Então, aqui o espaço está aberto para você que é proprietário de MT-03, R3, Z400, essas motos beberronas, e que tem uma proposta muito limitada para o mercado. E aí, repito, você quer comprar uma MT-03, uma Z300, Ninja, uma R3? Faça com o seu dinheiro que você quiser. Lembre-se que todo final do mês a conta é sua. Você pode ser um sócio de dono ou dono de posto de combustível, chorar no chuveiro no final do mês, ver que sua conta no decorrer do mês, no final do mês, quando você olha o quanto você gastou de combustível. E aí eu vejo pessoas comentando das diversas formas. Ah, você quer economia? Vai de mobilete, vai de pop100. Aí tem pessoas que falam não, eu recomendo a MT-03, a não ser que você rode pouco. Quem é que vai pagar 24, 25, 26 mil numa motocicleta para você rodar pouco, para economizar? É racional isso, gente? Não é. Ao meu ver, não é. Então, tá aqui o debate aberto, de boa, sem briga, sem confusão. Eu deixei nesses outros vídeos a minha opinião. Deixo a opinião de vocês, respeitando a minha. Já também pedi as minhas desculpas a quem se sentiu ofendido. Mas, gente, isso aqui é debate. O debate tem que ser feito de forma tranquila, sem emoções. E eu digo e repito, se você não tem capacidade de entender e interpretar, esse não é o canal para você. Isso aqui é um canal de opinião. Se você também não tem paciência para um bate-papo, para os vídeos mais longos, vai buscar um canal de notícias. Esse canal também não é para você. Eu não faço questão de quantidade. Eu quero qualidade. Então, eu prefiro pessoas que têm o bom senso de debater e que não são tão aguerridos assim ao produto que eles têm e não conseguem enxergar o erro que cometeram. Porque muitos que têm essa motocicleta sabem que fizeram cagada em comprar uma moto dessa, pagando caro, uma manutenção cara, consumo alto, e eles não têm a mínima consciência de dizer fiz cagada. Tanto que, como eu digo, vai no LX, vai no Mercado Livre, vê aí a quantidade de MT-03, R3, com menos de 5 mil quilômetros rodados sendo vendida. São as pessoas que se arrependeram. E tá cheio, ó. Tá bom, pessoal? Deixa a sua opinião. Não fiquem chateados comigo. Proprietário de MT, um beijo para vocês. Deixo a opinião de vocês. Não tô aqui para procurar confusão com vocês, mas também não vim aqui para fazer amizade com ninguém. Eu quero simplesmente dar a minha opinião e eu deixo espaço para vocês darem a opinião de vocês. Tá? Então vamos entrar no debate. O que vocês acham? Vale a pena essa moto? Claro que ela vale a pena para a performance, mas para o dia a dia ela vale? Será que vale a pena você ter uma moto dessa pagando o preço de uma... que você pode comprar uma 650 usada? Ou uma moto de maior cilindrada? Tipo a SV650, uma CB500X usada? Pelo preço de um MT-03 nova? E que vai consumir o mesmo? Ou até menos? A exemplo de uma MT-07 que consome bem menos de um MT-03 e tem mais performance. O que vocês me falam disso? Deixo aqui a opinião de vocês. Um beijo e até amanhã.